Saudação galerinha, entendeu? Aí eu vou falar pra vocês hoje a respeito dessa planilha, que eu já tenho um vídeo dela já, entendeu? Aí eu tô... tinha até uns colegas cobrando aí pra planilha ficar pronta, eu já dei uma adiantada nela hoje já, aí eu tô mostrando pra vocês aqui, entendeu? Fiz toda a estrutura dela já, aqui ó, agora o que que falta eu fazer? O porta-faca que vai ficar o, quer dizer, o suporte do porta-faca aqui ó, vai ter um suporte aqui pra levantar, levantar e abaixar ela, entendeu? Que ela vai subir e descer. Vamos supor, quer cortar mais um pouquinho e se levanta, não quer se abaixa, então vai ter tipo uma articulação nela aqui que vai levantar e abaixar. O motor, eu vou fazer o suporte pra ela aqui de baixo aqui ó, ficou totalmente bem travada aí, tá vendo a estrutura dela aqui ó, ela passa alinhadinha em cima aqui ó, nesse ponto aqui ó, a faca já passa pegando ó, tá vendo aqui ó, já tá no limite já ó, já passa pegando ó, então vai ser o limite dela, vai ser esse dela trabalhar, você viu? Ela tem aqui ó, 44 cm de largura, 44 aqui ó, largura aqui, 44. Ela tem 93 cm de comprimento aqui ó, 93 cm de comprimento. Ela tem 86 cm de altura, só a altura dela. Então galera, eu tive que pôr todos esses reforços aqui ó, travar tudo na cantoneira, tá vendo? Toda travada na parte de baixo, mais esse travamento aqui, mais aqui onde vai ficar o suporte do porta-faca que ele vai forçar muito, tive que fazer essas travas aqui na parte de cima, totalmente galera, bem alinhada aqui ó, ela tem que ficar totalmente alinhada aqui as peças lá ó, tudo em cima da outra aqui ó, sem folga nenhuma. A mesa dela tem que ser totalmente alinhada. E também galera, um lado dela, um lado dela igual aqui ó, principalmente pra você alinhar a planha, tem que ser totalmente no esquadro, você tem que caprichar no esquadro dela, que ela tem que ficar bem esquadrejada, porque senão a planha não começa a comer tortas na beira ó, tem que ficar bem esquadrejada assim, ela é toda bem esquadrejada, não tem nada fora do esquadro nela, tudo bem medido, bem esquadrejado. É isso aí galera, a mesa dela, totalmente pronta, entendeu? Aí agora eu vou fazer o suporte aqui do eixo, do porta-faca, pra fazer a regulagem, a articulação dele, entendeu? Então aí ó, já deu uma adiantada boa nela, amanhã eu vou ver se eu faço essa parte aqui do porta-faca e pôr o motor nela pra mim ver como é que vai ficar. Bacana galera, é isso aí, nós vamos mais um ou dois vídeos, eu deixo ela prontinha, funcionando, pra galerinha ver aí ela trabalhando, entendeu galera? Aqui ó, e falta também eu furar aqui, ó, o lugar do eu pôr as facas, ó, que as facas vai trabalhar pra cá, nesse sentido aqui, ó. Entendeu? Isso aqui eu vou levar na furadeira de bancada ali, rapidinho eu faço os furos e vou cortar aqui também, ó, fazer um corte aqui, que eu vou pôr o parafuso com cabeça de 10mm, pra falar, eu tô achando que eu vou pôr até 3 parafusos, não vai ser só 2 não, tô achando que eu vou fazer mais outro aqui no meio, pra ficar bem travado, entendeu? Pra ela trabalhar bem em cima, assim, tem que ser, alta velocidade, ela tem que ser bem, bem reforçada, tem que ser como se fosse uma industrial, ou seja, o material é resistente, então você tem que travar bem os parafusos dela aí pra não soltar, não pode soltar nada, tudo é resistente, tudo bem soldado, aproxima aqui pra ver a solda, são tudo solda, ó, tudo solda bem feita, tá vendo? Tudo solda bem soldado, não tem nada de soltar, aquele colega aí já falou que a tupia corre risco de soltar, não, o material meu eu sou muito bem soldado, eu trabalho com material bem resistente pra não ter esse risco de soltar voar pedaço na gente, pode acontecer qualquer coisa, não dá certo o negócio de soltar, peças aí não tem esse risco não, entendeu? Já faz o negócio bem caprichado, ó, você pode ver que é totalmente resistente, é bem travado, e essas cantoneiras aqui, galera, é tudo aqui, ó, de... 40 milímetros, ó, é tudo cantoneira de uma polegada e meia, ó, não tem nem uma cantoneira fina, é tudo de uma polegada e meia, ó, toda cantoneira dela, ó, 38 milímetros, dá uma polegada e meia, ó, que ela é contada em polegada, é a base de dentro, ela dá 40 por fora, por dentro ela dá 38 milímetros, é a contada aqui, ó, aqui, ó, vai dar 38 milímetros por dentro, então ela é considerada a medida em polegada dela por dentro, por fora aqui é milímetro, aqui, ó, 40 milímetros por fora, e no caso por dentro 38 milímetros, só uma polegada e meia, todas elas são uma polegada e meia, entendeu? Toda essa cantoneira aqui, ó, a cantoneira é resistente, ó, Toda a cantoneira é resistente, não tem nenhuma cantoneira mais fraca que essa aí, então, fica bem, segura a máquina, beleza, galera? Se vocês gostarem do vídeo aí, não deixem de dar um joinha, dar um like pra nós aí, inscrever no canal pra ajudar o canal a crescer, forte abraço à galera toda aí, tchau, Claudio Fernandes aí, ô Claudio Fernandes tá me dando uma força muito grande aí, ô Claudio, que Deus te abençoe você aí pela força, tá? Show de bola, amigo, abraço pra vocês, quando?